a importação normalmente é um bicho de sete cabeças e muitas pessoas estão evitando fazer importação agora por conta da pandemia por conta de um monte de coisa que tá acontecendo por aí e muitas pessoas têm dúvida não vale a pena importar ainda é isso que eu vou tentar responder nesse vídeo com base na minha experiência de importação durante o ano de 2020 eu fiz várias importações durante esse ano e vou contar um pouco mais do que que eu fui taxado o que que eu não fui taxado e o que que eu acho se vale a pena você fazer importação nos dias atuais muitas pessoas ficam com medo de importar por conta das taxas normalmente o governo cobra em torno de 60 por cento de taxas em cima de produtos isso na teoria não é realmente o que acontece nos dias atuais normalmente quando eu faço importação de smartphones que quase 100 por cento é taxado normalmente a taxa vem em torno de 300 250 reais isso no estado de são paulo que é onde eu moro tá dependendo do estado pode ter e cms alguns outros impostos que podem subir um pouco esse valor na minha opinião em relação a smartphones eu tive uma experiência bem legal no ano passado eu fiz quatro compras de smartphones no aliexpress lá da china e os quatro não foram taxados e por isso que eu tô fazendo esse vídeo aqui para falar um pouco sobre isso e até dar umas dicas para você que tá querendo importar vamos começar a começar falando primeiro sobre produtos que podem ser importados tá você pode importar de tudo praticamente praticamente qualquer produto você consegue importar desde que a empresa mande só que produtos maiores normalmente são taxados mais facilmente né o fiscal tá lá olha o tamanho da caixa fala opa que que isso aqui é um drone aí ele vai querer abrir para ver quanto menor a embalagem mais mais difícil de ser taxado smartphones normalmente são taxados porque já é risca deles de procurar por eles por celulares smartphones do tipo tá então assim smartphone é difícil de passar e eu fiquei até impressionado no ano passado que o quatro smartphones que eu comprei não foram taxados eu vou falar um pouquinho mais sobre eles daqui a pouquinho então em relação a produto se você quiser importar produtos pequenos como peças de computador processador memória coisas pequenas é raramente você vai ser taxado você não precisa ter medo com isso pois produtos muito pequenos eles não deixam passar naqueles scanners ou coisa do tipo e acham que não vale tanto normalmente um processador de computador pode chegar até três mil reais ele tem um tamanho desse tamanho aqui ó então embalagem ela vem desse tamanho a pessoa falar é um chip passa passa reto e aqui no brasil custa quase mil reais a mais isso é só um exemplo que eu tô te dando então a lógica é quanto menor o produto menos chance de ser taxado a não ser smartphone tá smartphone é uma taxada e drones também que tem aqueles mini drones que normalmente eles enviam para cá mas em relação a tamanho quanto menor a lógica não é taxado isso acontece direto comigo compro coisas caras pequenas e são mandados para mim sem taxa nenhuma aí chega aquela história do ano passado eu comprei quatro smartphones na black friday e os quatro vieram sem taxas nenhuma eu até desacreditei eu falei não é é possível que quatro smartphones passaram e qual que é a lógica disso épocas com mais fluxos mais chances de você não ter taxas porque normalmente quando enche muito fluxo é as os correios e também lá em Curitiba eles deixam passar mais facilmente as importações porque falavam vamos trabalhar vamos trabalhar deixa passar diminui o fluxo aí de smartphones que a gente pega para fazer que normalmente vem declarado lá cell phone às vezes quando não vem aí é problema se a receita pegar que tá o smartphone ali dentro e tá declarado outra coisa aí o fumo é grande você pode tomar uma multa e nem vale a pena você pagar para ter o seu aparelho aqui no Brasil mas em relação a dica que eu te dou é quando tiver promoções em black friday final de ano compra mesmo que vai demorar um pouco mais a chance é de não ser taxado claro que isso que aconteceu comigo é uma exceção muito rara mas eu já tive smartphones que foram enviados declarados corretamente e passaram reto então provavelmente na sorte você consegue comprar um smartphone aí com preço muito bom e fora que se você comprar lá na China e pagar o imposto e chegar aqui você paga mais barato que eles vendem aqui normalmente então assim a chance de você ter um lucro é muito maior ou até uma economia né então se você tá pensando em comprar um smartphone normalmente você não vai ter dor de cabeça com isso única coisa que eu recomendo se você for comprar comprar compre de lojas confiáveis se você vai comprar na banggood ou gearbest ou até mesmo no aliexpress no aliexpress é como se fosse um mercado livre se você for comprar lá verifica se a loja que você tá comprando é a loja oficial daquela marca tem a um digi a xiaomi a real me tem todas as marcas lá como loja oficial então se você comprar de lá você não vai ter dor de cabeça nenhuma porque são lojas oficiais das marcas vendendo dentro do aliexpress então se você for comprar lá do xing chon unistore talvez de problema não sei então é melhor você sempre ver a reputação do vendedor como você vê no mercado livre é a mesma coisa que acontece só que uma coisa eu digo o aliexpress é muito melhor em relação a atendimento e suporte ao consumidor se você tiver algum problema tá então em relação a isso você não precisa se preocupar tanto é mais você ter a paciência de esperar o produto chegar porque se você quer muita pressa às vezes acaba pagando muito mais caro eu tenho um exemplo como pouco m3 acho que a caixinha dele tá até ali atrás aquela amarelinha deixa eu apontar essa daqui ó ela tá ali e aqui no brasil estão vendendo por 1700 reais e ele foi de um deles que passou sem taxa eu paguei 830 se eu não me engano nele eles estão vendendo praticamente o dobro do preço se acha justo você pagar o dobro do preço porque o cara que esperou 30 dias comprou umas 20 unidades ou foi no paraguai buscou e trouxe aqui para cá e vendeu você acha justo o dobro tudo bem que tá no lançamento mas o dobro do preço chega a ser ridículo né eu acabo nem recomendando smartphones com esse preço no começo do canal quando acabo de trazer ele falou dá uma verificada no preço porque no lançamento normalmente é muito caro mas futuramente se você tiver vendo esse vídeo mais para frente às vezes ele tá mais barato e vale a pena mas é bom então sempre você fazer a cotação né você dá uma olhada no preço de lá ver quanto vai sair e dá uma comparada com o preço do brasil porque eu quando fui comprar as peças desse computador aqui comprei praticamente a maioria da china e eu inventei de comprar placa mãe e eu não pesquisei a placa mãe fala deve ser mais barato né que eu já tinha cotado processador memória tudo mais barato lá bem é ssdm2 tinha cotado tudo aí eu escolhi fiz a compra depois eu fui pesquisar um pouco sobre a placa né porque já sabia que era boa tudo aí fui dar uma pesquisar mais e olhei na cabum tava ao mesmo preço do que pagando na china eu falei putz agora já foi né ainda bem que não foi taxado que é uma caixa relativamente grande que vem ainda bem que eu não fui taxado porque se tivesse não teria valido a pena então é bom você sempre fazer a cotação coloca na balança o preço se não for muito diferença aqui no do brasil talvez pelo tempo compensa você pagar aqui não que não vai valer a pena você comprar no brasil às vezes compensa mas tudo depende do seu bolso e do tempo que você pode estar esperando pelo produto então galera esse é o vídeo de hoje mais para contar a minha experiência e para falar um pouquinho sobre em relação à importação que leva muito em consideração dólar e hoje em dia o dólar tá alto mas na minha opinião ainda vale a pena fazer importação dependendo do produto então sempre que for pesquisar faça a comparação entre os dois beleza se gostou do vídeo deixa seu like se inscreve no canal se tiver alguma dúvida me segue no Instagram que tá passando aqui do lado lá você me manda uma mensagem eu te respondo ou comenta aqui embaixo também que às vezes eu respondo porque o YouTube não é não ajuda muito em relação aos comentários fica tudo bagunçado beleza deixa seu like se inscreve embaixo e até o próximo vídeo